Olá você querido ouvinte que está ouvindo agora mais uma edição aqui do LaCast, o podcast da LaComp. Meu nome é Kleiber, eu sou o seu host, estou aqui com o Vini Teixeira, o meu co-host. Fala Vini. E aí pessoal? O Vini sempre é breve como sempre, todos os episódios, né? Mas então você que está aí agora no YouTube ou no Spotify, você vai fazer o seguinte cara, você vai entrar no seu Instagram agora, vai colocar lá arroba lacomp.ufal e você vai seguir a gente lá cara. A LaComp, dentro de todos os outros projetos que tem, o LaCast também faz parte de um, também é um projeto da LaComp. Então você vai entrar no Instagram da LaComp, arroba lacomp.ufal e seguir lá para acompanhar as atualizações, não só do podcast, mas também dos outros projetos incríveis que a LaComp tem a oferecer junto com o IC, né? E se você está aí no YouTube, cara, aproveita e já deixa o seu like, dá um comentário se você achou alguma coisa interessante que a gente comentou nesse episódio, né? E você que está só no Spotify aí, o que é que você pode fazer? Você pode se inscrever também no nosso canal do YouTube Liga Acadêmica de Computação, o FAO, LaComp, o FAO, né? Acho que você colocar lá na barra de pesquisa é LaComp, o FAO, acho que já vai aparecer para você. E é o canal da LaComp, que dentro de todos os projetos, de vídeos de projetos que nós temos lá, como a LaComp, o Muzique, o LaCast também tem a sua presença e tem a sua playlist lá para você acompanhar, se necessário, se for do seu interesse, né? E você só pode ver o vídeo pelo YouTube, né? Então, se você tem interesse em ver o vídeo, não esse aqui, porque esse aqui está sendo online, está sendo EAD. EAD, é o Ensino à Distância. E o Ensino à Distância, pô, é o LaCast é a distância. Esse aqui está sendo online, mas os outros episódios que a gente fez presencialmente, você vai ter lá o vídeo bonitinho gravado para você acompanhar a gente por lá, tá certo? Então, é isso. Caio, roda a vinheta e vamos para o episódio. E aí E antes de começar o episódio, pessoal, gostaria aqui de parabenizar a nova chapa do diretor acadêmico do IC, a chapa Linus Torvalds, que ganhou democraticamente por votação, sendo o novo diretor acadêmico do IC, cara. E parabéns a Linus Torvalds, parabéns a chapa Humaniza também, que debateu com ele, né? Foi um debate muito proveitoso que eu ouvi dizer, eu infelizmente não pude comparecer, mas você acompanhou, Vini, o debate? Você estava lá no debate das chapas? Sim, eu acompanhei. Estava lá na live do Instagram e tudo mais, estava acompanhando. Foi um debate muito bom para, né? Boas perguntas foram feitas lá, umas boas discussões. E interessante porque, assim, independente das chapas estarem se enfrentando, né, nas votações e tudo mais, eu acho que, no final das contas, as duas chapas, elas querem o melhor para o IC, né? Então, por mais que uma série de propostas acaba se sobressaindo a outra, né, se sobressaindo em função da outra, ambas as chapas querem o melhor para o IC e, por mais que uma tenha perdido, tenho certeza que, caso seja necessário alguma ajuda, alguém precisar de algum conselho, sempre vai ter disponível esses alunos que estão engajados no IC e na infraestrutura, nos eventos e etc, para fazer um IC um lugar legal, né? Um lugar comodativo, um lugar bom de se conviver com as outras pessoas, né? Então, parabéns aí ali nos Torvalds pela vitória, que vocês tenham um excelente mandato e vamos para frente, vamos fazer a diferença nesse instituto de computação, tá certo? E agora vamos realmente para o episódio... Vini, Vini do céu, quanto tempo que a gente não está gravando, não grava, cara. Quanto tempo, quanto tempo, cara, eu acho que já vai fazer... É, cara, é complicado, né? Tá muito, tá complicado, cara, simplesmente o dia que a gente escolheu para gravar, o universo, ele conspirou diversas vezes para no dia que a gente fosse gravar, acontecia alguma coisa, ou era o problema das chuvas, que impedia a locomoção, que cancelava qualquer atividade envolvendo aula, ou qualquer atividade, acho que qualquer atividade de trabalho mesmo, né? Acho que os funcionários da UFAL não compareceram nesses períodos, acho que foram umas duas semanas, não foi? Por aí a gente ficou sem... Acho que a piscina ia abrir alguns dias, né? Pois é, então, tipo assim, além de ter esses agravantes, tudo bem que a gente já tinha adiantado uns episódios de gravação que é muito bom, né? Mas chegou no ponto aqui que a piscina chegou no pescoço, porque a gente tem que gravar o episódio e, mais uma vez, a gente... A gente... A gente tinha que gravar, basicamente, e no dia que a gente ia gravar, sempre os imprevídeos acontecendo, ou na própria UFAL, ou imprevídeos na vida pessoal minha ou do Vini, sabe? Então, tipo... É... Simplesmente conspirando aqui, né? Então, a gente vai ter que se virar nos 30 agora e fazer esse episódio online mesmo, por mais que a minha vontade queridíssima, a minha vontade de verdade, era olhar pra cara do Vini e conversar olho a olho com ele, como a gente sempre faz, porque até acho que é mais proveitoso, né? É melhor de debater, melhor de conversar. Esse delay e tal. Exatamente. Tipo, eu mesmo tô todo destreinado aqui, vocês que provavelmente não vão estar vendo isso aqui, mas, tipo assim, o Caio, que é o editor, ele já deve ter feito um monte de corte, porque eu já me embananei todo enquanto eu falo aqui, sabe? Então, tipo assim... O lance tá complicado, tá destreinado o negócio. Mas a gente vai seguindo, né? A gente tem que lidar com os baques da vida e tem que fazer, né? Tem que fazer, porque se não fizer, não faz, tá ligado? Se não fizer, nada tá feito, nada fica pronto. E a gente tem que fazer porque... Se não fizer, não faz. Exatamente. Se não fizer, não faz, perfeitamente. Mas é isso. Vini, me conta aí, cara, como é que tem sido esses tempos aí pra você? Tanto tempo assim, acho que tem muita coisa pra falar sobre novidades e tudo mais. E passou-se muito tempo, né? Então, normalmente eu perguntava como é que tava a sua semana, mas, tipo, seria mais prudente perguntar, tipo, como foi seu mês, talvez? Como foi? Peraí. Cara, basicamente tá se fechando o período, né? Fiz algumas provas e tal, alguns trabalhos terminados e tudo mais. Finalmente o peso da faculdade tá sendo levantado das minhas costas. Ainda tem, tipo assim, quatro provas pra fazer, mas isso aí é rapidinho, besteira. Em duas semanas acaba, no máximo. Já não preciso ir pra UFAO, né? Todos os dias que eu precisava ir agora. Porque, né? Enfim, as aulas acabando, a gente já não precisa mais ir. E, cara, essa coisa de final de período, quero só acabar com isso, porque... Nossa, eu preciso de férias. Preciso de férias. O homem está desesperado por férias, Brasil. O cara não aguenta mais. Eu estou suportando mais, Brasil. Não estou suportando mais. Não, mas é, tipo assim, é muito legal, né? Eu sei que eu fiz muita coisa nesse período, então, de certa forma, é... É bom, né? É gratificante saber que eu fiz esse tanto de coisa em um período só. E tá tudo indo certo até agora. Então é isso, cara. Esse foi o update. Acho que é isso. E tu, mano? Ah, cara, tá loucura aqui em casa, né? Não só aqui em casa, mas no geral e tudo mais. Com a rotina e outras coisas. E segurar as pontas de tudo tá... É delicado. É delicado, mas eu acho que, cara... Acho que se der tempo ao tempo e... Botar a cabeça no lugar pra ajeitar as coisas. Eu acho que tá tranquilo. Vai dar pra amarrar tudo no final das coisas. No final das contas, tá ligado? E final de período é aquela loucura, né? Você falou, prova, trabalho pra entregar e o caramba quatro. Mas, sei lá, às vezes tem uma matéria específica que aí você... Vai se livrando, por assim dizer, né? Você vai passando nela e você já não tem que mais se preocupar com aquela matéria. Tipo, sabe? Eu gosto de matérias às vezes que... Não sei. Você não precisa fazer reave muitas vezes. Então, tipo, você já pode riscar ela da sua lista, por assim dizer, né? Tem um pessoal aí que faz... Que tenta fazer reavaliação mesmo se já passou. Que é só pra aumentar o score no boletim. Você é o tipo de gente que faz isso ou, Vini? Cara, período passado eu até queria, mas, tipo assim, acho que nem dá. Porque... Assim, um professor, eu não lembro que matéria que foi. Acho que até em P1 mesmo que... Só podia fazer uma reavaliação se a tua nota... Tava menor que 7 em alguma da B1 ou da B2. Eu não lembro agora, mas eu faria, cara. Se eu tivesse a paciência, eu faria. Era até um plano meu em cálculo 1. Que eu lembro que eu fiquei com... Eu li um 2, eu li como 1. E aí, em cálculo 1, na B1 eu tirei 9.7 ao invés de 10. Aí eu fiquei muito puto, cara. Caraca! Porque na B2 eu tirei 10. Aí eu perdi de tirar 10 em cálculo 1. Caraca! Eu fiquei, pô, vou fazer a reavalia, vou fazer a reavalia, vou fazer a reavalia. Mas aí eu pensei, pô, mano, vou não, cara. Eu quero descansar. É, cara, descansar. Nem sei se podia, nem cheguei a perguntar. E foi descansar. Não, você tá certíssimo na minha opinião, cara. E também, cara, pelo amor de Deus, né? O cara tira 10 em cálculo também é... Eu acho que é abusar demais do da boa vontade do universo. Porque cálculo 1 é um dos maiores, assim, os maiores monstros, por assim dizer, do curso, né? Tanto que, infelizmente, o curso de computação tem uma evasão muito grande no primeiro período, justamente por conta dessas matérias aí. E cálculo 1 tá ali equiparada, né? Ainda mais quando o pessoal tem aula com professores de UIM que cobram muito mais a nível de um curso de matemática. E não necessariamente o curso de computação, né? É complicado. É complicado. Mas, é, tem cálculo 1, P1 e tal. Essas matérias são mais baque mesmo, assim, de faculdade, né? De universidade e tal. Ter que estudar pra caramba. Pegar o livro, realmente ler as 200 páginas que são passadas e não tem pra onde correr, mano. É isso aí, meu. E resolver muito exercício também, né? Não exagerar, mas, tipo, resolver exercício faz bem. E você entende na prática como que você vai fazer na prova, né? Então, um dos melhores métodos, na minha opinião, é resolver exercício pra você entender um bagulho de verdade, tá ligado? É, é uma forma de você aplicar o que você tá aprendendo. Porque, na hora, é aquela coisa, né? Aquela velha história do ensino médio. Ah, é quando eu vi o professor fazer, eu não entendi tudo. Quando eu fui fazer, eu não consegui. É essa coisa. Tu tem que praticar. E aí, tu vai saber como é que faz e tudo mais. Sem praticar, você não vai lembrar. Vai acontecer alguma coisa na hora. Enfim, tem que praticar. Justamente, justamente. E, assim, coisas básicas também, né? Se você quer fixar o aprendizado, você não é só estudando que você vai fixar o aprendizado também. Eu tava lendo um livro sobre sono, né? Sobre o sono em si. O nome do livro é Why We Sleep. Porque Nós Dormimos, do Matthew Walker. É um livro sobre neurociência. E também ele fala sobre os benefícios do sono, no geral e tal. Fala sobre o hormônio envolvendo o sono. Fala sobre alguns fatores comuns na vida. Envolvendo o uso de cafeína e outras coisas assim. Ou do uso dos celulares na hora de dormir, quando anoitece, assim, sabe? E isso é algo muito comum, algo muito presente, principalmente na vida do estudante de computação. Porque ele tá sempre, assim, tá programando. Ou tá mesmo, assim... Se você for fazer uma pesquisa geral ou estatística entre as pessoas do Instituto de Computação, até os próprios hobbies deles tem muito a ver com estar conectado na internet ou em algum tipo de mídia, sabe? Alguma tela ligada, sabe? Então, tipo assim, o livro ele fala muito sobre a questão da importância do sono também no aprendizado. Se você não dormir direito, as horas certinhas e tudo mais, um sono saudável, um sono de qualidade, você meio que esquece tudo, tá ligado? Você meio que decora pra esquecer depois, sabe? E não fixa. Tá ligado? E aí ele pega também algumas pesquisas que eles fazem, tipo, colocam a galera... O pessoal que se inscreveu na pesquisa, aí bota eles pra estudarem um tempo, e aí permite que um grupo de pessoas tire uma soneca, por exemplo, e um grupo de pessoas não tire, sabe? Aí, tipo, o grupo de pessoas que tirou a soneca fixou muito melhor o assunto, assim, sabe? E criou até novos conceitos, como se dentro do sono a gente trabalhasse melhor e mais, e mesmo dormindo a gente conectasse as ideias e meio que instigasse a criatividade nos novos conceitos aprendidos, né? Isso é muito interessante também. Também tem muito a ver com aquilo que a gente falou, e sempre está falando nos últimos episódios, né? Sobre a rotina no geral. Você organizar sua rotina e não viver em função só dos estudos, dos estudos, porque muitas vezes, pra você alavancar seus estudos, o que você precisa, muitas vezes, é fazer outra coisa. É ter um lazer, né? É complicado, porque às vezes a gente não percebe isso. É difícil de montar essa visão de que, às vezes, é melhor a gente passar, tipo assim, uma hora estudando e, sei lá, outras três e dar um cochilo, sei lá, do que passar essas quatro horas inteiras estudando. Porque, pô, tenho certeza que tem gente por aí que, sei lá, vira a noite estudando. Pô, assim, se funcionou pra ti, beleza, mas não é uma coisa que não dá pra você ficar reproduzindo isso, tá ligado? Justamente. É sempre bom você dormir na hora certa e tudo mais. Sim. E isso no mundo ideal, né? Porque, assim, faculdade também não vai facilitar pra você, né? É. Dependendo da sua rotina também, se você tiver que trabalhar ou, enfim, qualquer outro problema que venha a ter na sua vida pessoal, vai impedir. Então, o mundo não é um mar de rosas. E isso é fato, né? Mas, pelo menos, o básico você tem que correr atrás. Tipo, ah, eu vou passar uma noite em claro aqui. Uma noite em claro ou vai abusar um pouquinho mais do seu corpo, abusar de substâncias como a cafeína pra poder fechar tudo. Não dever nada na faculdade, na vida acadêmica. Tipo, uma vez ou outra, beleza, mas isso não é ideal. Você tem que lutar pra tentar manter a sanidade. Porque nada adianta você ter um diploma junto de 13 transtornos mentais, junto disso, tá ligado? É uma coisa que eu odeio, cara, é prazo. Tipo, assim, não é que eu odeio ter prazos, é que eu odeio ter um prazo muito grande e, tipo assim, eu fico, nossa, tem que entregar só daqui a tanto tempo. E eu já terminei isso aqui. Tipo, aconteceu um tempo atrás aí com o projeto de Huffman, de estruturas de dados. A gente terminou em, tipo assim, poucas semanas. Tipo assim, era um mês e a gente terminou em, pô, uma semana, duas semanas no máximo. E aí eu fiquei todo nervoso, tipo, todo dia testando e pensando, mano, será que tá certo isso aqui? Será que tá certo isso aqui? E a gente só precisava entregar logo o projeto, sabe? E eu fiquei me remoendo essa semana, esse restante de tempo inteiro, por causa desse tempo de sobra aí. O tempo de sobra é uma coisa que eu não gosto, é uma coisa estranha, porque, sei lá, pra mim, quando eu consigo entregar logo alguma coisa, já fico de boa. Vini, tu tá ligado que tem um monte de gente te enganando agora, né? Ah, não, mas eu não falo isso por mal. É porque, tipo assim, é algo em mim que me faz fazer a parada o mais rápido possível. Eu acho que, sei lá, deve ser coisa de ansiedade, tá ligado? E, tipo assim, eu vejo um bagulho pra entregar e eu tenho que entregar logo, senão eu fico passando mal, cara. Entendo. É, sei lá, é coisa minha. O cara é o antiprocrastinador, né, bicho? O cara não procrastina. Pior é que é exatamente isso. Mas, às vezes, isso não acontece. Às vezes, é que, sei lá, esse período tá me mudando. Porque esse fim de período eu procrastinei algumas coisas. Consegui completar? Consegui. Mas procrastinei, tá ligado? Isso é geralmente uma coisa que não acontecia. Então, realmente, esse período, essa parte final, tipo assim, tá desgastante. Imagino, cara, eu imagino. E logo você, né? Tá desgastante pro Vini, que é o... O cara é um baita nerd do curso de computação. É impressionante. O cara vive... Praticamente... Não que ele vive em função disso, mas o cara tem muito conhecimento sobre isso e o cara bota a cabeça mesmo. Isso é muito bom pro estudo dele, né? É bom pra ele e o caramba quatro, esse tipo assim. Mas... Eu acho que ele tem noção que a... É... A forma como ele lida com o curso não é democrática. É tipo... É ele... Se eu pudesse ter mais escolha... É ele e, tipo... É ele e ele, tá ligado? Ai, ai... É ele e ele, porque... Não, pô, mas esse fim de... Esse fim de período eu consegui... Né? Dar aquela relaxada que eu precisava. Porque, como eu falei, eu dei uma procrastinada e isso acabou que me forçou a... Sei lá, jogar uns jogos da vida aí e dar um... Sei lá, dar uma descansada. Então você vê que o... Enquanto o meu objetivo da vida é... De vida é não procrastinar as coisas, o objetivo do Vini é procrastinar. Porque senão... Ele se perde. Tu tem jogado jogos, cara, no teu... No teu tempo livre agora, no final do período? Tenho. É tipo assim, é o último gás, né? É aquele bagulho que você pensa, tipo assim... Caramba, não tá no final do período. Eu não tô de férias ainda. Tá o recesso. Mas... É muito próximo. Eu vou tocar aqui no... No videogame um pouquinho. É. Nossa, eu... É... Fiquei empolgado com o Overwatch 2, né? O Overwatch 1 igual, só que com o 2 na frente do título. Só que é porque, sei lá, eu sempre gostei de Overwatch. E é grátis, então eu vou poder jogar com muita gente. Aí eu me empolguei, até baixei de novo o 1. Tô jogando, cara. Tô jogando quando dá. E é isso aí. Os caras lançaram o Overwatch 2, bicho. Então, vamos... Lançou a beta. Eu não recebi a minha chave ainda. Ah, sim. E dá a chave à Microsoft, por favor. Não aguento. Quero muito jogar o 2. Eu não tô acompanhando muito essa última fase da Blizzard. Eu só vi que... Eu não sabia do Overwatch 2. A única coisa que eu vi da Blizzard foi que eles iam lançar o... Já lançaram, na verdade. O Diablo Immortal, né? Ah, eu joguei esse. Você jogou? É, é. Nossa. E... Essa... Essa... Maldita Blizzard, cara. Essa... Tipo, eu vi um bagulho que se você quiser... Tipo, o jogo é grátis, tá ligado? Você joga... É um jogo de celular, mas tem pra PC também. E é de graça. E você consegue fazer tudo o que você quiser, eu acho, basicamente, de graça. Só que se tu quiser, tipo assim, desbloquear ali o potencial de verdade, tipo assim, se tu comprasse tudo o que precisa, seria, tipo, 500k dólares, tá ligado? Uma parada assim. Tem alguma notícia por aí. Meio milhão, bicho? Alguma... É? É, eu posso estar falando besteira, mas é um número abíssimo. Absurdo. Porque eu tava jogando com os amigos e aí toda vez aparecia alguma parada assim, tipo, a gente terminava um boss, uma dungeon. E aparecia na tela, assim, uma promoçãozinha, um bagulho pra comprar. Começa com 5 dólares, depois é 5 de novo, depois agora é 10. Depois é 15, tá ligado? 5 dólares não, é tipo 5 reais, tá ligado? 5 reais. Em dólares ficaria o quê? 1 dólar, tá ligado? Aí vai aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando, pô. E aí é isso, tipo assim, ah, os meus amigos compraram o primeiro, ah, é só 5 reais, era uma skin de uma espada que... Nossa, né? Uma espada laranja, sei lá, um bagulho laranja. Ah, só 5 reais. Aí veio outra, ele, hum, tô pensando em comprar, mas aí não sei se comprar. E aí foi aumentando o preço, e a gente só... Eu parei de jogar muito no início, eles, não sei se eles continuaram também. Mas é, cara, Blizzard, tipo assim, agora que a Microsoft comprou a Blizzard, eu fico um pouco mais feliz, um pouco mais otimista com o futuro da Blizzard, né? Mas esse Diablo Imortal aí, meu irmão, absurdo. Cara, eu acho, sinceramente, que o tempo da Blizzard tá passando. Porque é meio triste de falar, porque... Já passou, né? É, é. Tipo assim, os caras tão tentando, né, dar aquela rede de vida e tal, mas, tipo... Sei lá, também não sei o que acontece, não sei qual é o efeito que rola que os caras, sei lá, uma época criam jogos lendários que tão na história dos games e da humanidade, inclusive, tá ligado? Pô, bicho, eu ficaria orgulhoso se eu fizesse um jogo e tivesse um episódio de South Park com esse jogo, tá ligado? O cara jogando World of Warcraft, tá ligado? Os bagulho lá. E que, basicamente, o tema do episódio envolve um jogo ser muito bom, sabe? Tão bom que tem um cara que é viciado e estragou o servidor porque ele é muito viciado, tá ligado? Doideira. Então, tipo... É porque eu nunca assisti esse episódio. Você nunca assistiu esse episódio, é icônico, é icônico, vai ficar em recomendação. Mas, tipo, uma empresa que faz jogos lendários, assim, que tão na história dos games e tal e você vê que parece que eles perderam a mão, sabe? Porque os últimos jogos de Blizzard foram qual? O último que lançou, assim, de novo, novo. Que não envolve, tipo, continuação de um jogo antigo. Eles tentaram emplacar o WoW Classic, né? Se eu não me engano, recentemente. E deu certo porque era o WoW Classic, mas era uma receita de bolo, meio que assim, a receita de bolo da avó, sabe? Não tinha algo muito de novo. A única diferença é que, no máximo, eles colocaram, sei lá, uma cobertura de chocolate, porque os gráficos agora estavam melhores, né? E, tipo, assim... Teve Overwatch em 2016, né? Mas aí eu não sei o que mais lançou depois disso. Justo, teve Overwatch. Pra mim, o último jogo que lançou foi o Overwatch. Eu posso estar falando besteira, mas foi o único que eu lembro, assim, de novo, sabe? É. Nem emplacou tanto assim, Overwatch. Ele deu uma flopada depois de um tempo, não foi? Pior é que... Não, é, depois de um tempo. Mas, tipo assim, quando lançou era hype, cara. Não, sim, isso eu lembro. Nossa, quando lançou, eu não sei, até hoje tem, é tipo assim, eu assisto, eu acho absurdo de bom. Eu fico muito triste, porque eu gosto muito de Overwatch. E, pô, eu fico muito triste, tipo, vendo o que aconteceu com Overwatch, as decisões que a Blizzard tomou e tudo mais. Fez o jogo morrer, tá ligado? Simplesmente. É triste, cara, é muito triste. Justamente, bicho. E, tipo, a última grande notícia que eu ouvi falar sobre a Blizzard e os seus jogos foi que o WoW Classic, que é basicamente o que eles pegaram e fizeram, tipo, não, vamos trazer o WoW de volta, vamos resetar o universo do WoW com gráficos melhores e jogar pra você. Aí a galera compra porque é a nostalgia, né? E a única coisa mais relevante que eu ouvi nos últimos tempos sobre a Blizzard era que o WoW Classic ia iniciar a campanha do Wrath of the Elite King. É Wrath of the Elite King? Enfim, eu chamo de Elite King. É basicamente o período da campanha mais famoso, eu tenho quase certeza que foi o mais famoso do WoW, tá ligado? O período que mais tinha jogador, a galera hypou o máximo, tá ligado? As expansões do WoW, acho que o Elite King foi uma das maiores. Se não a maior, sabe? Mas foi quando disso aí? Você sabe quando que lançou? Quando que lançou... Mas tá falando de quê? Do remake? Ah, essa expansão aí. A expansão pro WoW Classic? Ou pra o WoW original? É, não, não. Pra... É, o original. Deixa eu pesquisar aqui. WoW Elite King Data. Não tenho certeza, mas provavelmente faz um tempo, viu? Que... Olha, cara, 13 de novembro de 2008. Caramba. 13 de novembro de 2008, cara. E isso ainda foi depois do meme do Leroy Jenkins, não foi? Com certeza. O meme do Leroy Jenkins foi, tipo... No WoW... Muito antigo. Tá ligado? Nossa, eu sempre quis muito jogar. Eu lembro que... Nossa, faz tempo. Acho que 2011. Eu, quando eu ia pra casa de um amigo lá da época, eu jogava com ele. Eu usou aí. Não sei, não era nem o World of Warcraft, mas tinha... Era no mundo ali, no universo de Warcraft. Eu ficava jogando os jogos, achava muito massa. E eu joguei e... Quer dizer... Quer dizer, um amigo meu... Do Paquistão, ele jogou no servidor pirata aí, o LineBR. O Rafa David King, um amigo meu do Paquistão, sabe? Eu não concordo com ele, porque eu acho que pirataria não se faz. Eu acho sacanagem. Ainda mais com empresa gigante, eu acho que tem que comprar mesmo o jogo. A Blizzard, então, nossa. Não é isso. E aí, servidor piratinha, bicho. Foi a única experiência que eu tive com o ovo, sinceramente. Eu não... Opa! Eita! Putz! Eu não. Um amigo meu do Paquistão. Um amigo meu do Paquistão foi a única experiência que ele teve com o ovo, tá ligado? Que foi, basicamente... Gleyber Cunha era o nome dele. Um servidor que era baseado em PvP, basicamente. E tava nessa expansão do Lich King, porque é a maior de todas, a gente não tem como. É a superior. E a história também é a mais icônica. Com o retorno do Arthas, se tornando o Lich King e todas as implicações que isso ocorre, né? É, se tem um nome que eu conheço de Warcraft, eu sei que é Arthas. Sim. Eu lembrava de um amigo me mandando uma cinemática dele, uma parada assim no YouTube. Falando, olha que da hora. Wow aí. Um amigo meu, aliás, que jogava Wow. E, enfim, aí ele parou, acho que é porque a mensalidade é paga. Se eu não me engano, ele fazia muito rolê pra, tipo assim, não precisar pagar. Porque tem coisa que você consegue, tipo, ganhar a moedinha dentro do jogo que você consegue comprar a mensalidade, é uma parada assim. Só que ele falou que era muito grind pra conseguir manter. Aí ele parou. Sim, sim. O meu maior problema com o MMORPG em geral é isso. É, tipo, demandar muito tempo pra você conseguir fazer as coisas de verdade, sabe? Se você quer competir com alguém de verdade, então você tem que dedicar muito tempo no jogo. Eu conheço um cara, um amigo, se eu posso dizer assim, ele já foi top 1 do server do WoW. Ah, é? Infelizmente ele é horda, eu sou aliança. For the Alliance. Ele é horda, mas ele já foi top 1 do WoW por muito tempo. O personagem dele, eu não sei qual é, eu esqueci a classe agora que ele jogava, mas o cara era top 1. E não era no Piratex, não. Era no original, sabe? O cara ali, tem a guilda dele, tem vídeo no YouTube dele tentando derrotar a Jaina. Inclusive tem até um meme entre a gente da Jaina que congela os caras e o cara no B4. E aí ele se tornou o top 1 do servidor, bicho. O cara teve a audácia, né? Tempo livre, o cara conseguiu, né? Demanda muita, muita força de vontade. Saudades, pô. É, saudades, tempo livre. Quando a gente tinha tempo, né? Saudades, saudades. Quando a gente era, tipo assim, tava na escola, chegava em casa e ia fazer o quê? Sei lá, jogar um DD Tank da vida. Jogar um clube Penguin. Sim, sim. Tempo bom, tempo bom, viu? Tipo assim, Club Penguin era muito bom, cara. Club Penguin era um bagulho, assim, que na época quando eu entrei... Eu entrei e basicamente tudo de interessante... Não tudo de interessante, assim, mas qualquer cosmético do bagulho... Praticamente qualquer cosmético você tinha que ser premium. Foi a época que eu entrei, né? Não sei se foi desde sempre assim, mas na época que eu entrei era assim. Porém, não era o mais divertido. Antes que... Era, tipo assim, antes da Disney comprar o clube Penguin... Tipo, nem sei se existia coisa de assinatura, mas eu sei que tinha muito mais coisa pra fazer. Você não era assinante. Tu já foi assinante aí, Ais? Não, nunca fui assinante. Pedi pro meu pai uma época, eu lembro. Mas aí ele recusou, educadamente. E aí, não sei. Não sei se eu me arrependo dele ter recusado. Sinceramente. Hoje em dia, eu não sei, né? O dinheiro da assinatura talvez servisse pra alguma coisa. E eu me diverti muito com o jogo mesmo sem ser assinante. E era na época da Disney ainda, sabe? Não, ainda assim, eu ainda tinha bastante coisa pra se divertir. Eu tive a felicidade de, tipo, ganhar... Uma vez o meu pai me deu um presente lá, uma quantia de dinheiro, tipo assim... Que dava pra pagar um tempinho de assinante. Aí eu pensei, pô, eu sou uma criança. O que que eu vou gastar meu dinheiro? Não sei, não tem lugar pra eu gastar meu dinheiro. Aí eu falei, pai, quero comprar a assinatura do Clube Penguin. Aí ele, certeza? Aí eu falei, sim. Ele deve ter pensado, moleque estranho, bicho. O negócio do computador, o que ele quer comprar? Nossa, tu despertou agora uma lembrança muito antiga. Acho que a primeira compra... Não sei se é a primeira compra na internet. Mas a primeira compra que eu fiz na internet foi num jogo chamado Sherwood Dungeon, eu acho. Sherwood alguma coisa. Nossa, eu nunca ouvi falar. Eu comprei um cavalo. Um cavalo, um mount, por cinco reais. E ele ficava pra sempre. E aí, cara, isso aí pra mim... O meu pai, eu lembro, filho, isso é confiável. Isso é confiável, filho. Sim, pai, sim. Sempre tem essa, né, velho? Você é confiável, você é confiável. Caraca, bicho. Essa Steam aí, essa tal de Steam. Como é que eu vou saber que eles vão roubar meus dados? Não estaria. Bom. Ai, ai. Voltando pro Clube Penguin. Aí eu consegui a assinatura por um ano, cara. Aí, pô, me diverti muito. Muito, muito. E aquele ano durou, viu? Porque pra mim passou uma eternidade eu de assinante. Aí quando eu perdi a assinatura eu fiquei triste. Mas eu continuei jogando. Porque meu iglu, essas coisas aí, eu não lembro agora se ficava ou se não ficava. Eu acho que o iglu ficava, só as roupas que eu não podia usar. Aí eu não podia mais usar as roupas, mas naquele ponto tinha umas roupas legal que não era pra assinante. Mas ali também, depois de um tempo eu parei. Acho que uma das coisas que eu mais sentiria, assim, que eu mais queria em ter a assinatura não eram nem as roupas. Era tipo os Puffles, né? Pets. E quando você tem o... Você tem o... Como é? Os pets, quando você não é assinante, você só pode pegar o azul e o vermelho, na minha época. É. O azul e o vermelho. Aí eu tinha o vermelho. Mas eu queria muito o preto. Desde aquela época já... Eu também. O emo gótico. O emo, ó, emo. O preto. Porque, se não me engano, ele tem até uma interação especial se você desse um biscoitinho apimentado que ele pegava fogo. Ele era brabo. Eu tinha, tipo, uns 20, mano, na moral. Eu tinha todos. Caraca. Eu não sei se eu peguei a época do colorido, do dourado. Eu acho que eu não peguei essa época, não. Que veio depois. Mas é. Mas a gente tá tocando em assuntos interessantes. Eu queria trazer. Aproveitando que a gente tá falando sobre jogos e falou de vários jogos. Todos esses jogos que a gente falou, ele tem coisas diferentes que envolvem ganhar dinheiro com jogos. E dentro da computação você tem uma grande demanda. Não uma demanda, mas um grande interesse do pessoal da computação em fazer jogos. Né? Isso é fato. Você chega... Muitas vezes o motivo principal deles estarem no curso de computação, deles entrarem no curso de computação, envolve fazer jogos. Porque ele jogou muitos jogos na infância e ele queria fazer, produzir. Sabe? E acho que seria interessante a gente comentar aqui umas formas envolvendo... Pegar exemplos mesmo. Como ganhar dinheiro com um jogo? Porque você tem, sei lá. Você paga pelo jogo e joga ele infinitamente. Ou você compra um... Baixa o jogo de graça e você tem microtransações dentro do jogo. Ou você tem um jogo de graça e tem assinatura, que nem o Kelley Payne, que a gente falou. Tipo assim, qual seria a mais viável? Qual a mais interessante dessas formas de ganhar dinheiro com os jogos? Porque fazer jogo é custoso. Tanto tempo quanto recursos monetários. E pra ser um jogo de qualidade, muitas vezes você... Dificilmente você consegue fazer sozinho. Um jogo que fique bom de fato. Com exceção do Stardew Valley, que é uma perfeição e foi feito por um cara só. Mas tipo assim, na sua opinião, Vini, qual é o método de ganhar dinheiro com jogos que você acha que é o que mais se destaca, que é o mais interessante? Rapaz, complicado. Você pode ser um maluco doido varrido igual o Barone do Stardew Valley, que criou uma masterpiece que vendeu mais de 18 milhões de cópias. Cara, deve estar ricaço. Deve não, tá? Tu pode... Cara, eu não sou a pessoa certa pra perguntar, mas eu acho... O que vem na minha cabeça é isso. Esse exemplo é você, sei lá, você fazer alguns protótipos, ter algumas aulas, alguns cursos. E procurar contato com as pessoas da área que trabalham nas empresas. Fazer alguns protótipos, mandar os projetos pra eventualmente algum cara dessa empresa, tipo, contratar você e falar, ah, mano, você é do seu trabalho e tal, falei com a empresa, eles querem uma entrevista. Eu já vi um caso no YouTube de um cara que em seis meses, ou foi três meses, sei lá, Foi muito pouco tempo, ele, tipo, saiu de não saber nada de jogo pra trabalhar na Rare, que é a empresa do Sea of Thieves, que, aliás, é um dos jogos que eu mais amo de coração, enfim. Ah, eu lembro que tem uma época que a galera tava estimando pra caramba o Sea of Thieves, porque a caixa no multiplayer, assim, pegou de jeito, né? É, o Sea of Thieves, ele teve uma... Quando ele lançou, ele era meio... tinha muita coisa pra fazer, não. Mas hoje em dia tem tanto conteúdo, velho, e o pessoal, tipo, é triste que muita gente nem tá ligada que tem muito conteúdo hoje em dia, e eu amo o PVP desse jogo. Nossa, como é bom afundar o navio dos caras e ouvir os caras no voice, putaça, me xingando. Essa é a melhor sensação possível. Enfim, voltando. Tem isso, né, de você conseguir alguns contatos e protótipos e tudo mais. E, cara, é... e também, deixa eu ver... Ou você pode, sei lá, velho, você pode entrar num caminho não muito bom aí e fazer uns jogos que tem uns, sei lá, uns anúncios, assim, no meio. É, não é que não é muito bom. É só que você pode virar um desenvolvedor de aplicativo de celular e botar anúncio pra aparecer a cada dois segundos, que alguns jogos de celular fazem. É, velho. Não só jogos de celular, assim, mas jogos de flash também, né? Acho que o único problema, assim, que eu acho mais problemático na época dos jogos de flash era que o AdSense não ia pro jogo, ele ia pro cara, o dono do site, né? Então você tinha, por exemplo, o ClickJogos e tal. Eu não sei como é que funcionava pra os caras colocarem um jogo flash num site como o ClickJogos, por exemplo. Foi o que eu mais joguei, eu falo por ele porque foi o que eu mais joguei. Foi o site que eu mais usei pra jogo flash. Então, tipo, assim, não sei como funcionava pra um jogo entrar ali, sabe? Mas jogos flash eram gratuitos. Cara, eu lembro que eu tinha um... Eu lembro que quando eu era bem mais novo eu tinha essa ideia de querer fazer um site. Não sei por quê. Aí eu usava o Blogspot. E aí eu aprendi a colocar jogos no meu site. Se eu não me engano, era um HTML e tu copiava e colava lá no site e já era, tá ligado? Só que agora eu poderia lembrar, mano, como é que era essa parada aí. Que doideira, velho. O cara tem o próprio ClickJogos. É, eu tinha os meus jogos preferidos que eu gostava muito de jogar e eu botei no meu site. E aí toda vez que eu queria procurar os jogos pra jogar, tipo assim, se eu sei os jogos que eu vou jogar, é muito mais fácil só ir no meu site e jogar o que eu quero do que eu ir pra um ClickJogos da Vida e procurar, ficar procurando naquela lista de 300 mil jogos, tá ligado? Aham. Eu tentei... Eu lembro até hoje. O nome era joguinhoslol.blogspot.com Infelizmente não tá mais no ar do nada. Caraca. Só tirou do ar, mas eu tenho essas lembranças. E o Flash foi embora, né, também. F e Flash. Pois é. Um minuto de silêncio pro Flash. Tipo, propaganda em jogos, ele tem muito essa pegada de mobile e Flash, jogo Flash, que não existe mais, basicamente, mas jogo de navegador de PC, né? Só que, pra um jogo da Steam, você tem que baixar e tudo mais, parece meio absurdo isso, sabe? Eu já acho absurdo assim, quando eu comprei um notebook, meu notebook que eu uso agora, eu recebi, tipo assim, notificação no notebook de propaganda. Carai. Bicho, se tu paga mais de mil contas num bagulho, eu não quero receber propaganda, tá ligado? Não faz o menor sentido isso. Se tu vai na Steam e compra um jogo, qual a lógica deles botarem um AdSense ali aleatório, tá ligado? Não faz sentido, sabe? Aliás, lembrei aqui de outra coisa, que tipo assim, tem o it.io, que é um site de jogos e tal, que alguns jogos são pagos, outros não, e você pode fazer donates. Tu pode baixar, às vezes tem uns jogos de graça que tu baixa e tu dá uma donate se tu gosta do jogo. Tem muito jogo que nasceu pelo it.io. Eu não vou lembrar agora, qual deles nasceu, mas eu tenho quase certeza que o Friday Night... Friday Night Funkin', eu acho, ele nasceu lá. E ele era de graça, aí dava pra modificar, jogo feito em C++, se não me engano. Aí, é, o cara provavelmente, não tenho certeza, mas acho que ele deu upload lá o jogo e explodiu. Friday Night Funkin', agora que eu tava pesquisando aqui, e é aquele jogo que... os modders foram uma loucura, não foi? Sim, aham. Tô ligado. Tô ligado. Pô, eu acho que tem muito da... a comunidade sustenta um jogo, muitas vezes. Uhum. Assim, quando você tem um projeto e você coloca, sei lá, um projeto na internet, tipo assim, ó, teu projeto desse jogo, aí você expõe suas ideias e tal, a galera, se elas se interessarem pela sua ideia, pelas mecânicas que você tem a oferecer, o gráfico do jogo, ou qualquer coisa que seja, a galera vai lá e donetar, ela vai dar o donate pra você produzir o jogo. Isso é muito da hora da comunidade, sabe? É a galera que acredita num projeto, entrega e doa dinheiro mesmo no cara fazer um projeto. Isso eu acho muito bonito. É, o Walter Wilds mesmo, que era um projeto de mestrado do Alex Bicham, os caras botaram lá no FIG, o primeiro kickstart do FIG foi o Walter Wilds e saiu essa masterpiece que todo mundo que me conhece sabe que é o meu jogo favorito, é o que define 90% da minha personalidade. Desde que eu pensei, eu não sei mais o mesmo, cara. Caramba! Eu falo isso brincando, mas parcialmente é verdade, porque eu falo de Walter Wilds pra literalmente todo mundo. Acho que deve até ser chato, às vezes, porque... Então você falou aqui, porque... É, pois é, eu já falei no LaCast, mas é só uma... é só... é absurdo de bom, é só absurdo de bom, não tem a gente falar. Cara, é muito da hora, velho. Muito da hora, de verdade. Fora do Nate. Assim, você pode fazer um jogo e colocar numa plataforma onde baixa jogos, sei lá, Steam, Epic Games e... É. E as pessoas compram. Elas gostariam do jogo e tal, caramba, quadro e tal. O... Só que aí você tem que ter o jogo pronto. E aí, já é extremamente custoso fazer um jogo, muitas vezes. qual seria uma dica boa para a galera que quer fazer um jogo? Ah, cara. Um jogo... novo. Né? Acho que o ideal não seria nem perguntar isso para você, mas convidar alguém futuramente para o podcast que entende sobre isso. Vamos fazer, a gente vai fazer isso, com certeza, um dia, sabe? Quando a possibilidade de bater na porta. Mas, por enquanto, vamos nos imaginar aqui. É, então, sabe uma coisa que eu estava pensando agora? Eu acho que, tipo assim, no vídeo que eu vi do cara lá que entrou em seis meses na Rare, ele falou, mano, faz um projeto pequeno. Ele, se eu não me engano, ele fez um projeto absurdo de grande que foi muito complexo, enfim. Ele falou, faz um projeto pequeno para, tipo assim, pensa em alguma coisa, tá ligado, que você acha que ia ser legal. um mini projetinho, assim, que dá para você fazer em uma semana, tal, talvez. E, e começa daí. A partir daí, você tenta fazer uns projetos maiores. Porque, eu acho que se tu tentar fazer uma coisa muito grande, e tu não conseguir jogar o jogo, tu não conseguir finalizar um projeto, eu acho que isso aí é meio desgastante. Tipo, tu não vê o resultado final. Tu não vê o resultado final, eu acho que é uma das coisas que pode frear o progresso, né? É sempre bom você estar vendo, vendo, tipo assim, o resultado. Não precisa nem ser o final, mas acho que o final é o que mais dá o gás. Tipo assim, tu chega e termina o projeto e vê, pô, eu que fiz isso tudo aqui, tá pronto, tá ligado? Acho que isso aí é um grande, um grande boost para o cara continuar a aprender e tudo mais. Não, com certeza, pô. E se o cara ganhar uma bonificação sobre isso, né? A galera compra o jogo, é melhor ainda, né? É. É melhor ainda. Mas, acho que é interessante ter gosto pelo que você faz, né? e fazer muito pela vontade de querer entregar algo legal para a comunidade, um jogo interessante, uma ideia da sua cabeça, né? Que seja, não precisa nem ser revolucionária, mas só precisa ser divertido para as pessoas. E, tipo, algo sincero, né? Da parte da pessoa entregar isso, né? uma parada interessante que é você usar as suas limitações para fazer algo bom. Tipo, você, por exemplo, uma pessoa que vê um jogo triple A, por exemplo, um gráfico da hora, um The Last of Us da vida, assim, sabe? Um RPGzão, The Witcher 3, sabe? Uma pessoa sozinha, ela não faz aquilo. É. Não faz. Simplesmente não faz. Ou ela morre antes, ou ela larga o projeto porque é muito grande. Tem que ter toda uma equipe, e anos e anos de preparação, e discussão, e produção. Tipo assim, a discussão é uma parte já que demora pra caramba. Sobre como que o jogo vai rolar, as ideias, roteiro, história, personagens, desenvolvimento de personagens, e o caramba. Fazer um mundo aberto um pior ainda, sabe? Então, tipo, mas pensa só, se você for pegar um jogo como o Stardew Valley, por exemplo, você, eu não vejo um Stardew Valley da vida como sendo totalmente condizente com um The Witcher, um gráfico de The Witcher, um gráfico de Skyrim, sabe? É. Tipo, o fato de Stardew Valley ser completamente pixelado 2D dá um charme pro jogo, que nem o Minecraft mesmo, o Minecraft, todo mundo fica tipo, caramba, o Minecraft, tudo quadrado, mó feio o jogo. e com certeza é muito mais fácil de trabalhar com os pixels assim, né? Tudo dessa, ser mais quadrado e não ser totalmente polido. Mas, tipo, na época, divertiu a galera, sabe? Hoje, a limitação de gráfico do Minecraft é o maior, o maior vendedor da marca. É sobre ser um jogo sobre blocos, sabe? Um Lego, como se fosse uma espécie de Lego, um jogo de Lego que você monta e faz as coisas e tal. e agora que ele tá numa empresa grande que é a Microsoft, né? Comprou o Mojang e tem um tempo já e tals, eles fizeram atualizações brutais no jogo, o jogo tá muito mais bonito, tem muitas mais mecânicas, coisas interessantes, curiosidades, chefões, inimigos, mobs, só que eles não podem simplesmente pegar ah, vamos fazer um gráfico melhor pro Minecraft, vamos deixar o Minecraft redondo agora. Não, eles vão simplesmente matar a identidade visual do Minecraft. Pois é. Sabe? É tipo, é essa coisa de, né, a limitação, você tem que ser criativo pra, o que parece ser limitação, ser tipo assim, só um framework pra você trabalhar, tipo assim, se o jogo ele é feito em blocos e você quer mudar isso, meio que é o mesmo jogo depois que você muda? Não é, tá ligado? Justamente, justamente, você não pode tirar a essência de um jogo, sabe? E tipo, por exemplo, voltando pro Stardew Valley porque é um jogo muito completo, é bom falar sobre isso, tipo, o que encanta no jogo não é só tipo, ai, fazendinha e tal, ó, que jogo bonito e não sei o que, não sei o que, não, não é, é tipo assim, é, tem muito a ver também com o mundo vivo, os NPCs que são cativantes de certa forma, sabe, é, o seu, as próprias mecânicas do jogo, a mecânica das minas, das cavernas, dos monstros, né, e tudo mais, e as várias áreas do jogo que você pode especializar, né, como pescaria, o cultivo, a coleta, é, a mineração, coisas que dão uma vontade de você continuar jogando e dá uma vontade de você progredir também, né, e atenção aos detalhes, você jogando estádio vale, você percebe todo o carinho que o criador teve na hora de fazer o jogo, sabe, os eventos do jogo, principalmente, que você vê toda aquela interação das pessoas e você reconhece, ah, as facetas e as personalidades das personagens, isso não tem nada a ver com, com, com coisas caras, não tem nada a ver com jogos triple A, não tem nada a ver com empresas gigantes, tem a ver mais com boas ideias e boas execuções de ideias, principalmente, então se você é uma pessoa que consegue ser criativa e principalmente ser sincera naquilo que você quer passar, você vai fazer muito mais sucesso e muito mais dinheiro do que um jogo que teve um investimento enorme, sabe, como, por exemplo, sei lá, um cyberpunk, que foi um fracasso, não porque o jogo é ruim, necessariamente, mas porque a empresa aumentou tanto o hype de ser um jogo revolucionário que ele não foi um jogo tão revolucionário assim, sabe, e simplesmente lopou, um jogo cheio de bugs, etc, tipo assim, por mais que cyberpunk tenha sido, com certeza, um jogo muito mais caro de ser feito do que o Stardew Valley, por exemplo, eu tenho certeza que o jogo do Stardew Valley, pela forma como ele foi construído e mesmo tendo toda a limitação de recursos que o cyberpunk teve e o Stardew Valley não teve, o Stardew Valley é um jogo que agrada muito mais pela proposta dele do que um cyberpunk, por exemplo, assim, também vai variar que são gêneros diferentes, não tem muito como você comparar um gênero, um jogo de fazendinha com um jogo de RPG cyberpunk, né, mas tipo, mesmo assim, falando da maneira mais fria possível, se tratando de relação de gastos e lucros, né, provavelmente o Stardew Valley lucrou muito mais que o cyberpunk, sabe, eu não tenho os números aqui, mas é a impressão que causa, ele se pagou muito melhor do que o cyberpunk, sabe, deu muito menos trabalho. Pode apurar a opinião, né, de todo mundo, acho que todo mundo que joga gosta, tá ligado? Exatamente, pô, você só não vai gostar de Stardew Valley se realmente não for um jogo pra você, e até pra galera que gosta mais de ação, que fala, ah, fazendinha é chato e tal, você tem como, sei lá, tipo, fazer uma vibe completamente diferente e tipo, a plantação é só uma parte do jogo, porque basicamente você planta e espera uns dias pra colher, e aí tem muita coisa pra você fazer, se você gosta de sair por aí conversando com o povo, você pode sair por aí dando presente, conversando com os NPCs, se você gosta de sair por aí e pescar, você pode pescar, se você gosta de sair por aí e matar monstros, você pode ir pras minas e tal, e avançar no jogo dessa forma, sabe, tipo, um jogo muito completo pras pessoas, ele preenche várias áreas, cara, muito dinheiro, tipo assim, você aprende algumas estratégias legais, a famosa estratégia de, tipo, gastar todo o dinheiro na primavera pra comprar semente de morango, sim, sim, sabe, tem umas estratégias que você consegue fazer pra ficar meio trajardar um pouco no jogo, eu mesmo, nossa, e não completar o sempre comunitário antes do fim do primeiro ano, eu não sou eu jogando, eu não consigo, tô ligado, eu sempre tô lá no grind. Muito bom, bicho, muito bom. Tipo, eu também tenho essa pira de dissecar um jogo, sabe, eu quero ver tudo do jogo, tudo do jogo, mas a história só não me, sabe, eu não vou dizer que eu faço 100% de todos os jogos porque demanda muito tempo, e aí é embaçado pra alguns jogos, né, mas a ideia é, tipo, trajardar no jogo mesmo, se eu for pra pegar dinheiro no jogo, no Chardew Valley mesmo, é pra pegar o máximo de dinheiro que eu conseguir e descobrir a melhor forma de fazer lucro no jogo e não sei o que, é a mais lucrativa, sabe? Então, tipo, é trajardar no jogo, é a forma que eu me divirto no jogo, sinceramente. Mas às vezes você só quer um jogo online pra se divertir com os amigos, sabe? Pensa só, tipo, o Among Us. Among Us, cara, um Among Us é um jogo super simples, super simples, a proposta dele é simples, ele com certeza demorou muito menos tempo pra ser feito do que o Stardew Valley, é um jogo muito menor do que o Stardew Valley e fez um baita sucesso, porque as mecânicas se aproveitam de uma coisa chave, né, que é a interação entre os amigos. Um jogo multiplayer que o Stardew Valley, inclusive, ele pegou depois, ele adicionou a mecânica de multiplayer depois no jogo, até hoje eu acho um pouquinho bugado, porque parece que foi feito, tipo, parece que é só uma tentativa de fazer um jogo single player, mas, tipo, tem outro jogador ali, sabe? Só que ele não teve tanta atenção aos detalhes, sabe? Como, por exemplo, os NPCs, eles não reconhecem que tem dois jogadores, tá ligado? É sempre um jogador envolvendo, tipo, inclusive, eu tenho um mapa de Stardew Valley com a minha namorada e tal, tudo mais, a gente é casado no jogo e, tipo, ela tem o coração alto com os NPCs que são casáveis e os NPCs ficam andando em cima delas como se eu não existisse, tá ligado? Então você vê que foi mais uma gambiarra de adicionar essa mecânica de jogo multiplayer, mas no Among Us mesmo ele é literalmente baseado no multiplayer. É aquela questão de você juntar com a galera no Discord e fazer aquela questão do impostor e tentar descobrir um bagulho que tem muito mais a ver com a sua interação com as outras pessoas do que tem no jogo mesmo. Porque você descobre que o cara é o impostor não só pela forma como o boneco dele age no jogo, mas também se você se encalma no Discord como a forma como ele fala, a forma como ele mente também se ele for o impostor, né? É, pessoas... É muito bom. É muito interessante esse desenvolvimento. E, inclusive, é um jogo que ele foi vendido de formas diferentes de plataforma para plataforma. Eu não sei se ele lançou primeiro no PC ou se foi no celular. Eu acho que foi no celular primeiro. Ah, eu não sei. Eu acho que, na real, o Cipá foi nos dois. Porque no celular ele é gratuito e tem microtransação para você comprar skin. No PC ele é pago e você vem com todas as skins liberadas. Sabe? Então, tipo, tudo que é cosmético no jogo você tem porque você teoricamente pagou no PC. Um amigo meu do Paquistão ele pirateou no PC e veio tudo. Mas... Mas... A Epic veio para salvar e depois. É, a Epic veio para salvar e depois. As? 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 Abertura